Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responj! Eeeeeeeeee! Final de semana feliz, final de semana com 2x0. Então estamos aqui para falar sobre a saudade que passou. E também sobre o mandamento do CBLOL para os próximos jogos. Ok, vamos começar com uma pergunta para Wiser. Wiser, eles queriam saber como você se sentiu contra o Fluxo quando você viu que eles banham 3 top laners. Fiora, Jacks e Jakes. Negócio ou respeito? Aham! Negócio ou respeito? Estavam medo de você ou estavam respeitando você? Eu acho que eles prepararam bem. Eu queria jogar o campeão também. Eu tenho os outros campeões também, meus amigos, mas não tem problema. Enquedo, como você convenceu Wizer a deixar você jogar com o Jace? Na verdade, foi difícil. Mesmo no solo queue, nós jogamos juntos e ele me pediu para dar ao Jace. No final, eu poderia... Mas ele ainda não estava muito feliz com o Jace. No final, eu acho que foi em português quando estávamos jogando o Nexus, Kaka disse em português. Ah, esse é o Jace, não? Sim, esse é o coreano Jace. O coreano Jace? Sim, ele disse isso em português. E todos estavam joguei sobre isso. Ok, próxima pergunta. Mesmo com alguns nerfs, Maokai foi muito pegado no CBLOL esta semana. Então eles querem saber por quê. Porque ele ainda é forte porque ele é um KP jungler, ou porque ele é bom no combate ou algo assim. Eu acho que ele ainda é bom no combate. Porque... Então... Mesmo que eles nerfam... Ah... É muito bom. Você consegue checar, tipo, o brush muito fácil com as mudinhas dele. Mesmo se você não tem o ar, você consegue checar de uma maneira muito segura. Um dragão, um barão, a ult dele é tipo, muito quebrada. Se ele tá tempo na frente, ele enche os bagulhos de batatinha e outros caros, então é roubado. E se ele tá tempo atrás, ele ainda feche com as batatinhas. Você conhece batatinhas? Batatinhas! Batatinhas! Esponteiro! E, bivôia. Todo mundo responde, eles perguntam sobre o Ezreal. Você sabe que o Ezreal é meio famoso no Brasil, certo? Então, agora os fãs estão muito felizes porque nós jogamos o Ezreal e nós ganhamos. Então eles vão saber, tipo, por que você escolheu o Ezreal no setembro? E, tipo... Você estava feliz porque você estava ganhando o Ezreal? Ou seja... Qualquer coisa. Nessa draft, eu não pensava o Ezreal. Ele só queria jogar o Ezreal. Eu só escolhi. Sem dúvida. Eu estou muito feliz por ganhar esse jogo com o Ezreal. O Ezreal é o seu favorito? O meu favorito é o Ezreal. Eu não gosto desse meta. Eles estão perguntando também, porque na última vez que o Ezreal respondeu, você disse que o Ezreal e o Ezreal ainda não estavam na mesma página. E agora eles estão perguntando se ele mudou alguma coisa na última semana. Ou o que mudou se ele mudou alguma coisa? Não mudou muito, porque é por isso que nós pegamos 2 heals, sabe? Para quem não viu, os dois foram com heals. Não foi intencional. Foi calculado, né? Foi calculado. Um heal para o primeiro jogo e o segundo para o segundo jogo. Outra pergunta para o Wiser. Em por dentro do jogo, os fãs podem ver que você está muito ativo, e conversando muito, e comunicar muito. E o Dinkedo é um pouco mais quieto. E é algo especial? Ou você sempre foi assim? Você descobriu? Fala a verdade agora. Dinkedo descobriu um problema. Dinkedo descobriu um problema. Só o Dinkedo parar de falar. Eu acho que quem vê a janela no jogo? Quem vê a janela no jogo? Quem vê a janela no jogo? Ou seja, algo assim, sabe? Sim. Eu vi algumas janelas no jogo. É por isso que eu disse que o Dinkedo é um jogo para dormir. E eu acho que o Dinkedo... Ele sempre chama muito. Na verdade, nós falamos sobre isso no último jogo. Lembra? Que você disse que em este time, é meio que todo mundo fala o mesmo. Então, quem tem um bom momento no jogo, e depende do jogo no jogo também, vai ser mais fácil para eles falar. Agora, a próxima pergunta. Eles querem saber. O que vocês pensam sobre as cartinhas de Milha das Lendas? Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. Cartinhas. Sim, compre um cartão. Eu estou lutando pelo Deus, então espero que na próxima semana, eu possa ter esse. É, eles estão perguntando quem vai ter o God primeiro. God primeiro. Godinho é quanto, 90? Não, já tiveram um God. Quanto tá quase, né? Não, assim não, cara. Ah tá, a gente nunca teve nenhum God. Não. Cara, a gente tava perto do... Legio? Demon. Acho que o Bayern tava pensando em tirar as nossas cartinhas. A gente tava lá perto. A gente ia virar aquelas cartinhas de debuff, sabe? Então bota, ativa o Dinkedo, aí tu não ganha menos 5. Algumas vezes eu não gosto. Cada tóxica. E a fita que deu aí dos caras aí no Twitter, os caras que eu não vou citar os nomes aí, os caras aí... Cara, a minha opinião sincera sobre isso, é que... Next question. Ok, next question for B-Boy and Wiser. Did the team teach something in Portuguese for you guys? Wiser already know. For us, yes, but B-Boy don't wanna learn Portuguese. Wiser already know a lot. Actually, Wiser knows everything in Portuguese. We only teach good things. What do you mean? I only know, like, bad things. That's true. Because you don't wanna know the good things, you know? We talk to you, but you don't wanna learn. But... I don't know why you guys... Why you guys don't try to help me to learn Portuguese. You can't pay for me. We only speak Portuguese with you, don't you? If you pay for me... If you pay... I can't teach you. And they are asking if you guys teach something for us in Korean too. No. No. No, you guys are so... You guys can't try. Yeah. It's gonna be true. I know. I know. I know. Next question. Fans want to know too. What did you guys think when you guys saw that you guys were in the... It's because I missed it here. It's Portuguese. So let me know. And the next question they wanna know too. What you guys think about being on the best week of the week of CBLO. You can't answer it. You can't answer it. You can't answer it. You can't answer it. Best week of the week? What does that mean? I can't answer it. No. Best team of the week. Because they said why you were the best top lane of the week. Ah, just left you. You can't answer it. Yeah. I said, like... If you guys are there, if you guys are happy, I'm happy. I don't know. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Why do I only say that in front of the guys? I don't care. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Stop playing. Why should I expose it? You want that card in 1985? Actually... 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 Actually, when Kaka got MVP on the Gargas game, like, he was on the room with us. And then he saw the TV and said, ah, this is the first MVP of my life. It was so fancy going MVP. I didn't remember. I didn't remember the pose. I didn't remember the pose. You know? Against kind of the weaker teams they are seeing here. You know? Teams that are not in the top four, top five. The weaker team is the most dangerous. We should not think they are weak, you know? For fans, every week is hard to win. Maybe we are the problem. There's no more bobo in CBLOL, right? There's no more bobo in CBLOL. There's no more jokers. No more bobo. And now, ProDelta. A special question for you. What do you think is the main difference between, like, playing CBLOL, you know, like, screaming CBLOL against CBLOL teams, or like, CBLOL routine, you know? Then Academy. I feel like in CBLOL things are a lot better, let's say. Not that in Academy it was not, but here it's a different atmosphere. It's a different atmosphere, it's everyone wanting to be able to be more. It's always a chance to be a presence, so, like, everyone has the team being able to be 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 able to play. And since we were talking about Academy, we were asking you, like, what do you guys think about a lot of Academy players joining CBLOL now? Oh, man. I don't know. I like it, man. Because the most of the time the guys go with a lot of patience, what the people say, and, like, the guys play well. If we see the best players at the moment, it's usually the Academy, you know? How many times, man? See, I don't know about it. If you think about this, the Edge, the Gucci, the Edge, the Edge... The Edge is in the 50s. The Edge is in the 50s. It's in the 80s. There was no Academy in the 80s. There was never an Academy in the 80s. There were the 50s. Netuno. Netuno. Netuno was from the Academy. Netuno, or Zai, or Ranger. The Ranger. Ok, next question for you, Damish. For me? Yeah. Tell us a little bit about, like, this next pick. Eu não acredito, eu não acredito. Eles perguntam se você estivesse praticando com Lux, ou se você estava planejando com Lux no sábado, ou se você estivesse pedindo... Mas eu estou 2x0 com Lux, 1x1 com Karma... Karma? Não. Nami, Nami, Lulu 0x1, 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 0x1. E é a Kama que você estava falando? Você está com 1? 0x1, né? Eu sei que você está falando. Ah, eu jogou com a anime. Então eu... Yumi 1x1. Você prefere a Lux? Você está com uma guia, mano. Não, eu não prefiro Lux. Lux. Na verdade, eu prefiro mais os outros. Porque eu acho que Lux é meio... Às vezes, se você desculpe com Lux, pode ser muito ruim. Eu estava praticando Lux muito, então eu estava muito confiante para o jogo também. E nós estávamos planejando também. Antes do jogo, como vocês estavam se sentindo? Sabendo que você enfrentaria os melhores dois equipes, que estavam na top 2. E se o jogo fosse mais fácil do que você estava esperando... Ou o que? Eu estava... Isso aí é o nosso Academy ganhando? Não, esse é o Free Fire. É Free Fire. Deitei 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 deitei. E os jogos foram fáceis. Vocês sabem que... Eu não falei isso para vocês, mas... A Flux tinha tipo assim, os melhores... O Flux. Na tua crista também. Mas aí a organização. A organização do Flux tinha assim, os melhores statuses no early game. E a gente tem o Elise e o Jin Karma. E o Elise, o Renekton, o Jin Karma. O Flux tinha os melhores statuses no early game. Em muitos jogos que estavam ganhando, eles estavam stompando no early game. E no mid-game eles deram um pouco, e ainda ganhavam. E nós só demos a Elise, o Jin Karma e o Renekton. Outro drafts, João. Outro drafts, João. Outro drafts. Isso funcionou. Isso realmente significa que estamos melhores. Ok, a próxima pergunta. É uma pergunta especial para o B-Boy e o Prodelta. De 0 a 10. Qual grade você daria para o Damaged Lux? F***. Eu quero ler também. De 0 a 10. Against Flux... FULL FIGHT. Mas em Scream... Ele PLAYBEL. Em Scream PLAYBEL. Mas em Flux, ele... Ele... É por isso que ele pegou... Para mim 6. Foi porque eu pegou... Só porque ele construiu... Ele criou... Ele acertou. Do primeiro, do segundo, do segundo. Ele é 10. 10. Outro... 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 Ok, galera. Thank you. Eu te amo. E agora, a última pergunta para o B-Boy. Quais são os melhores builds de solo-cule para o Ezreal? Na verdade, eu não jogo muito em solo-cule. Para mim, os melhores são... Romana... E Reaper... E Drogsar... E Serrita. E chegamos ao fim de mais um P-Responde. Aaaaaaah! A gente conta com a torcida de vocês para mais um final de semana. Falta apenas 4 jogos, então a gente tá meio que na reta final dessa primeira fase. Então a gente tá se preparando bastante para conseguir manter o nível. Elevar mais ainda. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Desde curtir o vídeo, compartilhar. E a gente vê vocês semana que vem. E seguir no Insta. No meu. Tchau! Tchau!